Então, está na hora da gente entender como é que é a sopronologia, como são os sopros do paciente agora com estenose mitral orgânica, o paciente com estenose mitral orgânica, essa estenose mitral verdadeira, estenose mitral, portanto, estrutural da válvula mitral, cuja causa principal é a febre reumática. A causa principal é a febre reumática. A válvula mitral normal, ela tem uma área de 4 a 6 centímetros quadrados. Quando essa área se aproxima de 2,5, o paciente tem sintomas aos grandes esforços. Quando essa área é menor do que 1 centímetro quadrado, a consequência é que nós vamos considerar essa estenose mitral como uma estenose mitral grave por necessidade de intervenção do tipo balão ou do tipo cirurgia e etc. Então, o que vai acontecer na estenose mitral? Eu tenho o ventrículo esquerdo, eu tenho a aurícula esquerda. Como eu tenho esse estreitamento, a pressão na aurícula esquerda vai aumentar muito, a pressão na aurícula esquerda aumenta muito, e a pressão no ventrículo esquerdo está normal, ou está até desmendida, porque eu estou levando menos sangue da aurícula para o ventrículo. Então, se o ventrículo tem menos sangue, a pressão dele tem que ter a cair. E como dificulta a passagem do sangue da aurícula para o ventrículo, o sangue acumulado aqui aumenta a pressão dentro da aurícula. Ora, eu tenho a primeira agulha, eu tenho a segunda agulha, e nós sabemos que na estenose mitral a pressão na aurícula é muito grande na hora que a válvula vai se abrir. Então, a válvula se abre sob pressão. Ela faz um ruído, e esse ruído é um estalino de abertura da válvula metral. E o sangue que vai passar da aurícula para o ventrículo, ele vai passar com grande dificuldade. Então, vai determinar o quê? Vai determinar esse sopro diastórico, vai determinar, portanto, um sopro diastórico, que é chamado de ruflar diastórico. Então, esse sangue vai ter dificuldade de passar da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo, e a dificuldade gera uma turbulência. Essa turbulência gera o sopro, que é o sopro diastórico, que se serve ao estalino. Então, você ouve um traco, e depois você ouve o sopro. Vocês lembram que na diástole do ciclo cardíaco, nós temos enchimento rápido, enchimento lento e contração atrial. Na contração atrial, que é um processo ativo, a contração atrial, ela normalmente leva 30% do sangue correspondente ao débito cardíaco para o ventrículo. Então, quando essa aurícula se contrair e violentamente jogar esse sangue no ventrículo, a turbulência vai ser maior do que na fase de enchimento rápido. A consequência vai ser, então, o quê? Que no final da diástole, o sopro diastórico, ele vai ser crescendo e decrescendo. Esse sopro, por ser mais intenso, mais importante, ele se chama de reforço pré-histórico. Então, vejam bem, na estenose literal, eu tenho um sopro diastórico, só que o mesmo sopro diastórico, ele no início tem uma audibilidade. No seu final, a audibilidade é diferente. No mesmo local, no mesmo foco, no mesmo sopro diastórico, no início, ele parece um buflar. E no final da diástole, ele tem uma característica um pouco mais forte. Se chama reforço pré-histórico, que é decorrente da contração atrial. Se o paciente é fibrilando, o que é fibrilação? É uma retimia em que a aurícula não se contrai. Então, se eu tiver uma fibrilação atrial, eu não vou ter o quê? Reforço pré-histórico. São duas coisas que você nunca pode ter na fibrilação atrial. Uma é reforço pré-histórico. Outra é quarta agulha. Por quê? O que é a quarta agulha? É a vibração da parede ventricular na contração atrial. Se eu não tenho contração atrial, eu não tenho a vibração da contração atrial, portanto, eu não tenho a quarta agulha. Então, isso é muito interessante. Quer dizer, na esternose mitral, a contração atrial, ela é violenta. Mas, mesmo sem fibrilar na esternose mitral, isso cai sempre em prova de concurso, eu não posso ter quarta agulha de ventrículo esquerdo. Por quê? Porque na esternose mitral, quando a aurícula contrai, embora ela contraia violentamente, como há um estreitamento, não vai poder fazer vibrar a parede dos ventrículos, que vai entrar menos sangue. Então, todo mundo erra isso em prova de concurso. Por quê? Como está a contração atrial na esternose mitral? Está muito aumentada. Porque tem dificuldade de sangue passar, a aurícula contrai muito. Aí, todo mundo pensa, se a contração atrial está aumentada, vai vibrar mais a parede ventricular, vai dar a quarta agulha. Mas, nunca tem quarta agulha de ventrículo esquerdo na esternose mitral. Por quê? Porque o estreitamento impede que, mesmo a contração atrial sendo violenta, você vibre a parede ventricular. Então, a esternose mitral é o caso único em que a aurícula se contrai violentamente, e é impossível você ter quarta agulha de ventrículo esquerdo. Agora, independente de ser esternose mitral ou não, qualquer indivíduo fibrilando, ele não pode ter quarta agulha. Porque, na fibrilação, você não tem contração atrial. Então, para ter quarta agulha, tem que ter contração atrial. Então, esses são aspectos muito interessantes. Principalmente em prova, eles, às vezes, exigem que a gente conheça o que eu vou falar agora. Como vocês viram, na esternose mitral, eu tenho um estreitamento na passagem do sangue da aurícula para a ventrícula. E eu tenho, então, na esternose mitral, uma pressão na aurícula esquerda, o quê? Aumentada. E tem uma aurícula esquerda crescida, aumentada. Mas, imagina que eu tenho uma esternose mitral muito grave e a aurícula esquerda não cresceu. É possível isso? O que pode eu ter uma esternose mitral muito grave e não ter uma aurícula esquerda com pressão muito alta ou muito crescida? Isso existe. Quando isso existe, quer dizer, uma esternose mitral grave, que a área é diminuída, medita no veco dobra, mas a pressão na aurícula não está muito aumentada, eu tenho que pensar que tem um buraquinho no cerco interaprial. Quer dizer, o sangue está indo também para onde? Está ao nível direito. Então, quando eu tenho a associação de esternose mitral com comunicação interaprial, eu tenho a esternose mitral, a pressão auricular não se encontra elevada, como eu esperaria. A isso se chama síndrome de lutambaxeiro. Então, o que é síndrome de lutambaxeiro? Síndrome de lutambaxeiro é quando eu tenho a associação de esternose mitral com C&A. E como é que é um macete para fazer o diagnóstico de lutambaxeiro? Eu examino um paciente, que vejo que ele tem estalino, que ele tem ruflar, que ele tem reforço, que ele tem uma esternose mitral. Então, é que está lá, área mitral de lútex, é grave. Mas, olha, a urícula esquerda não está grande. A pressão da urícula esquerda não está alta. Então, está esvaziando o sangue da urícula esquerda para a urícula direita. Então, tem que ter o quê? Uma comunicação interaprial. Ou seja, o tempo se chama de lutambaxeiro. Mas a outra urícula não vai aumentar? Hein? A outra vai aumentar a pressão. E vai aumentar o seu tamanho. Claro que ela vai receber um pouco mais de cem. Mas a urícula também vai aumentar muito. Porque o buraco que existe acaba, de certa modo, também não deixa aumentar demais. Porque se aumentar demais, ainda vai ter tendência de tirar o lícula direita e o lícula esquerda. Porque o cem é um jogo de fluxo que você tem. Mas aí, macete aqui, você tem uma esternose mitral. Porque a urícula esquerda não cresceu muito e a urícula direita cresceu mais. Aí você tem que pensar em mudar mais. Obrigado. 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 Obrigado.